A verba arrecadada no evento vai ser revertida para a conclusão da reforma da fachada na Catedral de Caruaru. Como destaca a irmã Kelly Patrícia, fundadora do Instituto Resset. Eu vou a Deus para sempre, amém! Aqui é a irmã Kelly Patrícia do Instituto Resset e eu quero convidar você a participar do evento Caruaru, no Caruaru Arena. Estaremos aí no domingo, dia 9, e eu quero convidar você de Caruaru, a você das redondezas próximas de Caruaru, a participarem desse evento. É um evento para conseguirmos construir a Catedral daí, a Catedral de vocês. Então vamos divulgar, ajudar a vender os ingressos, para que muitas pessoas possam fazer parte dessa obra. E possamos juntos lá, louvar e amar a nosso Senhor. Aguardo você! Amém, Jesus! Acompanhamos o que disse a fundadora do Instituto Resset, a irmã Kelly Patrícia. Lembrando que o evento vai acontecer no próximo domingo, na Arena Caruaru, às 5 horas da tarde. E os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria da Catedral de Caruaru, na Livraria Redentorista ou por meio da bilheteria digital. Ana Galvão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.